BDSFS.com Aqui a sua empresa faz história Vamos embora para mais uma Viagem Vamos embora para mais uma Viagem Viagem Não, eu não sou robô Não, eu não sou robô Vamos embora Fala BR Cara, eu não estou escutando o som do Estou escutando o som do meu caminhão Oh, caramba Tem que fechar esse jogo e abrir de novo BDSFS.com Aqui a sua empresa faz história Fone, ei fone Áudio, áudio, áudio Robert Tem acesso a Twitch aí? Twitch? É Então vai lá, Twitch barra ETSFS Agora sim Agora sim Agora temos o som do jogo Ah, eu estou escutando É que estava sem o Estava sem o som do jogo Vamos embora, hein Vamos embora Login Bora pro Euro3 Eu estou escutando o som do jogo Eu estou escutando o som do jogo Peguei uma viagem aqui, né Que eu A última não tive sucesso Vamos embora Não estou escutando o som de novo Ah, tá baixo Ah, tá baixo Tá baixo O som do jogo Tá baixo o som do jogo Pronto Vou pegar uma carguinha aqui, né Parra Nossa Esse é o morro ou vamos subir o morro? Ele é subir o morro Quanto quilômetros é essa? 150 174 200 quilômetros Pra onde que é essa daqui? Caipeda Vamos lá Vamos lá pra caipeda É, é só pra baixo, cara Ele é pra cima Tá, acho que é isso, né? Tá, acho que é isso, né? Vou fazer essa curtinha aqui Depois eu vejo o que tem, ó Vamos embora Você está assistindo aí, vé Vé, sumiu Parece que está meio escuro Aqui, ó Mandou, nós acende aqui E assim Essa empresa é muito doida Começar com a carguinha pesada Pesada aqui Esse negócio de fio vai acabar Ixi Tá faltando Tá faltando alguma coisa Tá faltando Tá faltando Fala, Juninja E aí, Guilherme Tá perto Tá o quê? Não tá saindo a imagem aí do jogo? Caminhão carregado Caminhão carregado Boa viagem Caminhão carregado Isso que é duro, cara Tem que sair Tem que cancelar essa carga Você vê por que faz isso Pra você ver por que faz isso Eu preciso soltar o SDK logo Senão eu não dou conta não Tá? Tá em live só na Twitch E aí Eu tô até lá pra ele que eu tava carregando o jogo Agora vai Vou começar com o top 10 do dia 7 Depois a gente tem do dia 8 7 e 8 Bora rodar, Juninja Será que o SS não vai fazer nenhum evento de Natal? Tem que pegar uma outra carga agora aqui, né? É ou não é? Ó, não tem nenhum pacote perdido, nada Tá tudo de boa Vamos lá pro mercado de frete Tá tudo de boa Tá lisa, né, mano? Tá lisa e bonito, igual eu Certo, fica o quê? Dá atualizada aí na Na live, porque tá transmitindo Ó Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar a criança Paz O gráfico tá muito top, né, cara? Que que é isso? Pelo menos pra mim aqui tá Quem colocou esse negócio aí? Quem colocou isso aí aí? Ah, fala sério, né? Você não dá Você não dá Você não dá, né? Já vai bater no caminhão, já? Pelo amor de Deus Tem que ir lá arrumar Pra fazer clipe não, hein? Vem com essa não, hein, manante Coisa acontece Tem como mudar a configuração aí, não tem? Ó a chuvinha, hein? Ó a água ali, cara Parado ali no cano do vidro, ó Zero de dano O cara passou dentro de mim Já mandou Nem deu tempo, né, manante Só que você Pôr a cabeça pra fora, mói a cabeça Caminhão carregado Boa viagem Início da viagem registrada com sucesso Com chuva Carga pesada Isso não vai prestar Já Você já jogou o Aeroturgo depois que atualizou? Já Você fez o teste de frear na curva? Não Depois você põe a câmera 2 E faz Olha, olha, não vira E faz uma curva Pisa no freio Você vê o pneu O caminhão trava o pneu E escorrega Não, mas se você Mas se você pisar Mas não fazia isso antes Ah Ele trava o pneu E sai deslizando Testa pra você ver Olha a chuvinha pesada Vou dormir com essa chuva Desse jeito Vamos embora então Para o top 10 Vamos embora para o top 10 Mas eu preciso pegar a rodovia primeiro Se não, não dá Deixa eu chegar na rodovia Top 10 do dia 7 Deixa eu chegar na rodovia Deixa eu chegar na rodovia Vamos lá. Colocar o que no automático? Como está a imagem aí? Está boa ou não? Muito barato, hein? Chove, chuva, chove sem parar. Passei o vermelho e não levei multa. Demorando para chegar a pista, hein? Tenho 420 quilômetros para me rodar ainda. Passei que estava escorregando. Esse é o Marco está de brincadeira comigo, hein? Escorrega ou não escorrega? Vamos simbora, então. Top 10! É o que eu estou usando, mano. Deu certinho. É o que eu estou usando, senhor. Obrigado aí pela ajuda. Não deu... Então vamos simbora. Vamos simbora para o Top 10! Espera aí, deixa eu virar aqui. Está quase chegando. Não chega, velho. Presta atenção na curva, hein? Reduzir isso, senão não vai. Eu estou dentro da cidade ainda? Tem umas cidades monstros aqui dentro desse jogo, desse mapa novo, né? Rapaz! Ó, faltava 420 naquela hora que eu vi. Tem 398 quilômetros. Eu dei um monte aqui. Ah, vou passar. Vou, já vou lá. Está no ponto 2 aqui? Escorrega ou não escorrega? Ó. Ó, ó, ó. Agora eu vou começar o Top 10, hein? Então vamos embora para o Top 10 do dia 7 do 12 de 2018. Começando pelo ranking Empresa, Transcarga Logística Brasil. Rodou 47.526 quilômetros, fez 2.558 pontos e consumiu 17.971 litros. WT Logística, 42.705 quilômetros, 2.197 pontos, 13.793 litros de consumo. Fox Transporte Logística, 17.725 quilômetros, 966 pontos, 5.555 litros. ETS-FS, 14.136 quilômetros, 770 pontos, 4.524 litros. Mundial Transportes, 10.493 quilômetros, 574 pontos, 3.329 litros. AG Transportes, 10.200 quilômetros, 558 pontos, 3.245 litros. Ali ó, a vaquinha do Minecraft. Não é? Ali ó, a vaquinha do Minecraft. Ó lá, tudo quadrado. Não é vaquinha do Minecraft? É sim, não é? Então, vamos embora. Calango Azul Transportes. Calango Azul Transportes. 7.398 km, 390 pontos, 3.469 litros. Francisco Reis Winchester. Oh, mudou para o ranking empresa. 5.554 km, 274 pontos. 1.695 litros. DVS Log, voltou para o ranking. 2.296 km. 114 pontos, 801 litros. Transportador Amigos da Bola EA. 2.078. 2.078 km, 92 pontos, 846 litros de consumo. Agora vamos para o ranking, para o top 10. Top 10, ranking motorista. Anc motorista em empresa. O, 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 o. Transcaria Logística Brasil, Cássio. Do 17.278 km. 918 pontos 5.471 litros WT Logística Glycon 13.184 quilômetros 677 pontos 4.223 litros de consumo WT Logística Corujão 11.496 quilômetros 593 pontos 3.641 litros ETSFS Juninja 10.393 quilômetros 10.392 561 pontos 3.326 litros Transcarga Logística Brasil Escolare 10.178 quilômetros 554 pontos 4.947 litros de consumo Fox Transporte Logística Marante 8.819 quilômetros 8.819 quilômetros 479 pontos 2.783 litros WT Logística Paulo 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 e Kelly 7.157 quilômetros 376 pontos 2.291 litros Transcarga Logística Brasil Brian Olha que legal lá na frente Olha que legal lá na frente Ai ai Só vira Caramba Não virava não Eu vou Eu vou Vou minha carga Para o meu amigo Ed Reio Assim não dá né Transcarga Logística Brasil O Fantasmão 5.163 quilômetros 279 pontos 1.653 litros 1.653 litros de consumo Francisco Reis Winchester Francisco 5.454 quilômetros 274 pontos 1.695 litros de consumo 2.653 litros de consumo Que coisa Vamos embora para o ranking motorista Ranking motorista Olha a pista Nova Era Truques Brasil Ednardo 12.573 quilômetros 12.573 quilômetros 666 pontos 3.959 litros Nova Era Truques Brasil Fabrício Nova Era Truques Brasil 10.160 quilômetros 534 pontos 3.215 litros de consumo Nova Era Truques Brasil Nova Era Truques Brasil Transcarga Transcarga Logística Brasil Ulisses 8.411 quilômetros 447 pontos 2.680 litros Nova Era Truques Brasil Senhor Madruga Senhor Madruga Senhor Madruga 7.111 quilômetros 372 pontos 2.256 litros Translage Lapel Lapel 5.649 quilômetros 5.649 quilômetros 308 pontos 1.798 litros 1.798 litros 1.798 litros 1.798 litros Obrigado Nova Era Truques Brasil Lauan 3.834 km 194 pontos 1.209 litros Transporte Pontual Logística Elisandro 3.583 km 1.193 pontos 1.128 litros Nova Era Truques Brasil Preto 3.480 km 187 pontos 1.095 litros Nova Era Truques Brasil Lucas 3.205 km 173 pontos 1.642 litros Daqui a pouco nós vamos com o Top 10 do dia 8 Vamos entregar isso aqui, ou vamos já fazer, vamos já fazer né, não bate em caminhão. Nossa, mudou de pista, vou parar lá na outra pista. Então vamos embora, ranking empresa do dia 8 do 12 de 2018, top 10. 8 do 12 de 2018, transcarga logística Brasil, 41.246 quilômetros, 2.150 pontos, 2.150 pontos, 14.126 litros de consumo. WT Logística Brasil, 34.585 quilômetros, 1.697 pontos, 11.577 litros de consumo. ETS-FS, 28.991 quilômetros, 1.579 pontos, 9.529 litros de consumo. Mundial Transportes, 24.192 quilômetros, 1.323 pontos, 7.694 litros de consumo. Fox Transportes Logística, 15.443 quilômetros, 112 pontos, 5.189 litros de consumo. Calango Azul Transportes, 12.126 quilômetros, 6.126 quilômetros, 6.126 pontos, 1.914 litros de consumo. Francisco Correios, 5.596 quilômetros, 5.596 quilômetros, 297 pontos, 1.746 litros de consumo. Transportador Amigos da Boleia, 5.669 quilômetros, 218 pontos, 2.465 litros de consumo. TVS Log, 3.067 quilômetros, 154 pontos, 125 litros. Abre, sai! Onde estou aqui de sul? Abre, capa, tumba! Abre, capa, tumba! Sim, de novo! Ei, seu caí! Então... Má, vá lá! Motorista! Motorista, Alice? Motorista! Motorista! Como pode um peixe vivo? Viu, William? Tá aqui, capa, pa, pa! Para, sai! Para, sai! Para, sai! Para, sai! Para, sai! Vambora! Top 10! Top 10 ranking motorista empresa! Dia 8 do 12! Motorista! Olha a pista! Parou a chuva, né? Só um toque, tá bom! Transcarga Logística Brasil! Cássio! 14.769 quilômetros! 739 pontos! 4.670 litros! ETSFS Fabinho! 10.953 quilômetros! 616 pontos! 3.505 litros! ETSFS Juninja! Ai, curva! 9.680 quilômetros! 522 pontos! 3.097 litros de consumo! WT Logística BR Corujão! 10.003 quilômetros! 521 pontos! 3.183 litros! WT Logística! Glycon! 9.461 quilômetros! 486 pontos! 3.029 litros! Transcarga Logística Brasil! 8.532 quilômetros! 461 pontos! 2.725 litros! Calango Azul Transportes! Bad Boys! 7.819 quilômetros! 409 pontos! 3.727 litros! Mundial Transportes! Vini! 6.921 quilômetros! 381 pontos! 2.204 litros! Mundial Transportes! Papalégua! 6.577 quilômetros! 362 pontos! 2.085 litros de consumo! Fox Transportes Logística Brasil! Paulista! 6.196 quilômetros! 330 pontos! 2.221 litros de consumo! Ai! O negócio não tá descendo! Fala de arte, menina! Fala de arte, menina! Então vamos embora pro top 10 do ranking motorista! Hein? 2.321 amos! Ram credit!! Pai, Nova Era tá inteira no ranking motorista. Nova Era Truque. Nova Era Truques Brasil, Ednardo. 12.085 quilômetros, 618 pontos, 3.801 litros. Nova Era Truques Xau. 7.179 quilômetros, 335 pontos, 2.268 litros. Nova Era Truques Brasil, Lucas, 5.730 quilômetros, 311 pontos, 2.812 litros. Translage, Lapel, 5.395 quilômetros, 305 pontos, 1.707 litros. Sol Nascente, Transportes, Ratinho, 5.610 quilômetros, 294 pontos, 1.777 litros. Nova Era Truques Brasil, Sr. Madruga, 5.054 quilômetros, 275 pontos, 1.599 litros. Nova Era Truques Brasil, Jorge, 5.202 quilômetros, 269 pontos, 1.633 litros. Transcarga Logística Brasil, Ulisses, 4.643 quilômetros, 253 pontos, 1.486 litros de consumo. Estou chegando numa Nova Era Truques Brasil, Fabrício, 4.570 quilômetros, 243 pontos. Eita! Tudo isso é medo de passar... 243 pontos, 1.439 litros, Nova Era Truques Brasil, Stuart, 4.306 quilômetros, 2.19 pontos, 1.369 litros de consumo. Passei. Tudo em ordem. Foi uma boa viagem. Dessa vez eu não perdi o caminhão, não. Tem outra ali na frente, é isso? Caramba! É outra? Não, né? Não é não. É sim ou não? A gente tem que desviar aqui, ó. A pista tá fechada, é outra sim. Tá difícil, você viu? O caminhão não queria pegar. É medo de não passar. Olha os caras lá em cima, ó. Só vistoriando. Olha os caras ali, ó. Ó. Só observando. Acho que ele tá com pressa, porque toda hora fica olhando o relógio. Tá meio inoviado, hein? Rapaz, seu. É mesmo demora um pouco, né? Pra pegar uma velocidade. Assim não dá, né? Então tá aí o top 10 do dia. Do dia. 7 e 8 do 12. Beleza? EDSFS.com Aqui a sua empresa faz história. Controle de cruzeiro. Pá! De boa. Só chegar agora, hein? 7 quilômetros? Caramba. Tô chegando já e nem sabia. Você está chegando ao seu destino. Sem dano, hein? Zero de dano. Quanto ponto? Quanto ponto, hein? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Aí, vira, vira. Vinte e quatro pontinhos. Vai chegar até 25, não chega não? Chega não, né? Vinte e quatro ponto quatro. Vinte e quatro ponto quatro. Tem que estacionar esse trem aqui agora. Bom que a garagem fica bem aqui, né? Comprar ela. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem. Registrada com sucesso. Registrada com sucesso. Estaciona ou não estaciona? Estaciona ou não estaciona? Eu ia pegar na outra... Tem uma carga menor lá, é isso mesmo? Bati na carga. Chove e chuva. Chove sem parar. Essa chuva não vai parar mais não? Será que está muito alta a chuva? Pronto, tchê. Bom, top 10 acabou, né? A volta. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vai ter uma pra cá? Será que vai ter uma pra cá? Uma pra lá? Uma pra cá, uma pra lá, uma pra lá. Vai ter uma pra cá. Vamos lá, né? Vai ter uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá. Vai ter uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá. Vai ter uma pra cá. Vai ter uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá. Vai ter uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá. Vai ter uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá. Vai ter uma pra cá, 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 uma pra cá. 1 a traseira travando testando o freio ai rapaz que zigue-zague derr pose Dehápame a mim. Chega de fio, chega de fio, chega de fio, chega de fio, fio pendurado na minha cara aqui. Acho que eu não passo a trem aqui não né, apagou a Lui. Apagou a Lui. Ó o G6 tá aqui ó, ó o G6 tá aqui ó. O G6 tá aqui no Euro Truck ó, aqui ó, olha ele aqui ó, G6. Chuva pesada hein, o que que é isso? Chega de chuva, não quero mais chuva. Tá no mato isso aqui? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mandeireira. Tchau, tchau não. Tchau, tchau. Caminhão carregado, boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso. Benjamin. O que está escrito ali? Alguém pode ler para mim, por favor? O que está escrito aqui? O MP tem que desativar a chuva, só para quando você atravessa a balsa ou por alguma garagem dormir. Então vai ser a viagem da chuva. Parece que está meio... Como chama? O neblina, né? Opa! Não parece? Dez pontos, será? Ai, ai! Passei! O churro está muito forte! A chuva está forte, forte de mar! Aqui não tem jeito, tem que virar mesmo, né? Se não virar, não passa. Barreira de novo? Não! A fúria isso aí! O que é 14.5? Será, manante? Meus pontos? Minha cadeira fica andando, eu tenho que pôr um freio nela. Vai, animação, povo do painel. Vai, anima! Isso aí! Ixi, o Benjamin foi quicado. Tadinho do Benjamin, foi quicado. Clebinho, uai! Curva é essa, hein? Sanderlei e Souza. Não, pai. Não, pai. Pai. Comboio, hein? Faz tempo que não faz comboio, né? Tinha que organizar um comboio. Não! Ó! Ó! Ah 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 Quanto quilômetro? 186 quilômetros 186 quilômetros para chegar ao destino Ao destino 5 pontos hein Vamos ver se vai chegar nos 14 mesmo Todo Um 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 O que é isso? Simbora, simbora que chegou a hora, 130 quilômetros, 7 pontos, é, vai dar mais ou menos isso aí mesmo, tá bom de conta, hein, manante? Eu acho que vai chegar nesse valor aí mesmo Eu acho que vai chegar nesse valor aí mesmo Amanheceu e a chuva continua Não vou Pior que eu não vou sair mesmo não E pior que aumentou o número de página lá, né? Fiquei mais longe ainda Parece que aumentou Mas essa semana eu saio dessa última página Essa semana sem falta Tchau 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 Subidão aqui Olha Que subidão é esse? Pelo menos tem bastante poço, né? Acho que acho que eu vou reparar agora E aí, barulho E aí, barulho Tô chegando Outro posto Mais um posto Fora da cidade, né? Uma usina Também aqui só tem a usina, né? Mais nada Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem Fim da viagem registrada com sucesso E aí, barulho 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 Ufa! achei que não ia dar ah não, tem mais cidade pra cá tem mais cidade São Petersburgo boa como estás? aí, por aí maratona, né? trabalho bom, encerrar amanhã continuamos valeu fui eeeeh... Tchau.